Muito boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui do São Paulo Boat Show 2021. Hoje com uma grata surpresa, muito feliz de mostrar pela primeira vez o estaleiro Rossini, meu amigo Ângelo. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, graças a Deus. Grata surpresa por quê? A gente fala muito sobre o primeiro barco, sobre aquelas questões de você dar os primeiros passos e aí vem sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Poxa, mas que barco eu vou comprar? Que tipo de barco? E o estaleiro e isso e aquilo. E a gente conhece um pouco da história da Rossini, apesar de nunca ter mostrado e é com muita tranquilidade que a gente vem aqui mostrar para vocês esses dois barcos que podem ser muito bem a sua porta de entrada no mercado náutico. Dois barcos que têm a navegação como um detalhe, um diferencial positivo que vocês vão entender por quê. Mas antes, Ângelo, queria te pedir para dar uma rápida, a gente sabe que ninguém faz o estaleiro do dia para a noite. Mas para o pessoal entender mais ou menos da onde vem, o que é, como vocês surgiram, por que vocês entraram nisso. Então, desde 1985 a minha família tem barco. Eu nasci em 86, então eu já nasci no meio náutico. Minha família sempre teve casa ali no Guarujá. Ah, gente, eu passei minha vida inteira navegando. E em 2014, mais ou menos, nós resolvemos entrar nesse mercado. Começamos revendendo algumas marcas, né? E em 2017, nós começamos a produção com marca própria da Rossini, né? Embora seja um estaleiro razoavelmente novo, igual eu falei, minha vida inteira eu estive no meio náutico, todo final de semana, férias, janeiro, dezembro, sempre navegando. E meu pai, principalmente, meu principal influenciador, sempre gostou muito de offshore, lancha que navega bem, mas voltada para uma navegação macia, confortável, né? Uma lancha mais esportiva, mais rápida. E foi mais ou menos essa a linha que a gente resolveu seguir quando a gente começou a produzir, né? É o que eu estava falando no começo, que eu acho que é legal as pessoas saberem, né? Que vocês não falaram assim, ah, vamos começar, vamos tá, pega uma fibra, joga dentro desse molde qualquer e vamos fazer. Tem um histórico aqui que vale de destaque, né? Sim, tem um histórico bem antigo aí. Inclusive, lá na fábrica, nós fizemos questão de trazer pessoas com muita experiência. A média de experiência lá no estaleiro dos funcionários são pelo menos uns 15, 20 anos de náutica, cada um. Então, todo mundo vem com uma bagagem muito boa, muito antiga. E, graças a Deus, isso daí está refletindo muito na qualidade das lanchas. É uma lancha que, graças a Deus, não vem dando problema, vem navegando muito bem, muito bem acertada, está sendo muito bem aceita aí pelo mercado. E é isso daí. E por que vocês conseguem ter um barco desse porte com, vamos falar assim, com um custo-benefício mais razoável que as outras? Porque, senão, alguém vai ficar pensando, ah, estaleiro pequeno, não dá. Primeiro, não é pequeno, né? Quantas lanchas tem vendido já? A gente já está com um pouquinho mais de 80 lanchas vendidas. 80 lanchas vendidas. Então, às vezes, você na tua região não viu ainda, mas, ó, 80 lanchas vendidas. Agora, tem um diferencial de custo-benefício, né? Sim. Desde o começo, nós optamos até para manter uma proximidade maior com o cliente em fazer vendas direto da fábrica, né? Sem intermediários, sem lojistas. Então, a gente não tem esse pessoal que tem seu trabalho, tem seu valor, sim, mas ganha o seu dinheiro. Então, todas as nossas vendas são diretas de fábrica. Por isso, todo mundo que entrar em contato com a Rocine, querer conhecer, vai acabar chegando em mim. Vai acabar, eu que vou acabar atendendo. Então, isso daí é um dos motivos, mas é o principal que a gente consegue manter um custo-benefício bem atraente para as lanchas. E eu acho que deve ter muita gente também que acha interessante o fato de, às vezes, a pessoa já apanhou em outro estaleiro de não conseguir contato no pós-venda, o vendedor que vai falar com o gerente da revenda e você não consegue falar com o estaleiro. Aqui você tem essa grande vantagem, você viu o que ele falando, né? Você vai acabar caindo direto nele. Você vai falar com quem resolve. Isso o pessoal deve gostar, de ter uma bolsa direta. É, até quando a gente está negociando, eu sempre falo isso para os clientes, que antes mesmo dele comprar a lancha, ele já tem meu WhatsApp, já está conversando comigo, proprietário. Então, quem acompanha aí o nosso Instagram vai ver que eu sempre estou presente nas entregas técnicas e explico tudo certinho para os proprietários. Bateu qualquer dúvida, eles me chamam no WhatsApp, eu já esclareço. Então, o nosso pós-vendas é muito bom por causa disso também. Eu já tenho uma pessoa que cuida disso, passo na hora, anoto, resolve tudo. É, deve ter muita gente que tem essa... já apanhou em outros lugares e deve ter isso como um critério importante para resolver aonde fazer sua compra. Eu acho que vale destaque. Agora, antes da gente mostrar os barcos, só falar para a gente assim, para quem entende de navegação, quem não entende vai procurar no YouTube aí, ou no Google aí. Quem que projetou esse casco aqui? A assinatura de quem? É, a parte de casco é do Donald Arnold, que é um projetista consagrado norte-americano, ganhou diversas corridas offshore, projetou muitas marcas de destaque, Donze, Magnum, Fórmulas e Cigarrete. Então, tem um DNA muito premium aí. A gente falou isso já, quando a gente estava divulgando, com relação ao DNA. O DNA é importante, que aí você começa a somar tudo. Pô, tem um custo-benefício bacana. Falo direto com o dono da fábrica, que vai me atender, vai me ajudar no pós-venda, se eu tiver alguma sugestão do meu próximo bar, quero mudar, enfim. Aí quando você fala assim, mas pô, que projeto é esse? Não, é um projeto consagrado, um projetista renomado, se você não conhece, ele falou várias marcas, vai dar uma olhada do que se trata. E eu acho muito legal isso, Angel. É uma... Vocês fizeram uma habitabilidade, se é que a palavra existe, em cima de um casco genuinamente offshore. Um casco que navega, um casco que você enfia a mão e vai curtir o prazer. Quer dizer, você que está ali querendo, você que vem do carro, vamos falar assim, você que está vindo do carro, que você curte o prazer de pilotar o teu carro, com certeza aqui você vai ter o prazer de pilotar uma lancha feita para... Não é porque offshore, essa tradição... Sim. Os próprios cascos que você falou aí, todos são voltados pelo prazer da pilotagem. Então, isso você vai encontrar aqui, né? Vai, com certeza. Tanto é que todos os nossos proprietários são proprietários que pilotam a lancha, que curtem o prazer de pilotar. E também, até mesmo você que não está buscando aquela esportividade, desempenho. É um casco offshore, ele é um casco que tem bastante V, tem um V muito aceituado, muito acima da média. Então, você tem um conforto e navegação, mesmo a baixa velocidade, legal. Você vai cruzar a marola, você vai cruzar a onda com uma maciez tremenda. Eu convido quem não conhece, quem quer experimentar, vem fazer um test drive, só falar comigo. Você vai se surpreender com o que esse casco navega. Quem não quer correr também, é um casco super eficiente, então vai bem com pouco motor. Para ter uma comparação, por exemplo, essa lancha sai e vende até que bastante com motor de 250 HP e praticamente é a única 30 pés do mercado que consegue ter um desempenho razoável com só 250 HP. Tudo isso daí é eficiência do casco, entendeu? Que vai te fazer gastar menos, vai por isso que vai custar menos, o consumo vai ser menor. Enfim, e eles conseguiram, a gente já quem acompanhou nossa história já viu que ontem, a Gabi já deu uma geral lá dentro, eles conseguiram transformar isso em algo legal. Inclusive, a tua 26 Pro Aberta tem um bom banheiro, né? Alé, já fala dos barcos que estão aqui, para a pessoa saber. É, nós trouxemos a R300, que na verdade ela tem 31 pés e meio, né? Com ampliação da plataforma de popa que a gente fez, que foi um pedido de clientes e que virou padrão. E ela é nossa cabinada, ela tem um pernoite para três pessoas, ela é homologada para 10 em passeio de dia. e a 26, que é um excelente custo-benefício, ela é uma Pro Aberta, o corredor de acesso à Pro é lateral, então dá um banheiro com espaço excelente para uma 26 pés e ela leva 12 pessoas para passear com bastante conforto. 26 pés é para 12 pessoas? 12 pessoas. Bom, vamos acompanhar, vamos dar uma entrada lá, vamos convidar vocês para virem com a gente para vocês entenderem o que tem aí, o que foi feito, como é que é por dentro, o banheiro que eu vou te mostrar da 26, você vai ficar impressionado. Vamos com a gente lá. Vamos lá. E essas cores, enquanto a gente vai indo, a câmera vai mostrando, a gente vai indo para lá, aqui tem uma cor toda diferente, né? É, então, igual eu falei antes, por a gente ser pequeno, só estaleiro, mas... O pessoal que pergunta de preço sempre, já está na tela para vocês aí o preço. Isso, a gente põe bem na cara. É isso aí, 50% de entrada, saldo em 10 vezes sem juros, está aí. Isso, e aqui é legal reparar que é uma questão de personalização. A 26, ela está com o azul, que é uma pintura, e a 30, ela tem o casco em gel coat. Então, nós somos praticamente o único estaleiro do mercado que dá personalização completa. Você quer em gel coat, a gente faz em gel coat colorido, quer tinta, a gente faz pintura, a gente faz os efeitos em flake, efeito tricote. Será que conseguiu pegar aqui esse, o efeito do brilho aí? Isso. Porque é óbvio que isso é uma opção, se não gostar. É, na feira é legal ter uma lancha bem chamativa. Ficou bonita, está chamando a mesma atenção. É, então, já mostrou, parece ser os dois já, o pessoal já viu os preços, o pessoal sempre pergunta o preço. agora, ô Anderson, alguém quiser fazer aquelas personalizações típicas de offshore também faz, daquelas pinturas bonitas. Se quiser, a gente tem um pessoal que faz a pintura bem personalizada, mais ainda. Se quiser fazer um adesivo com o nosso amigo Pedrinho, também, tem uma possibilidade, até porque você, ah, eu quero inventar um desenho maluco na minha offshore, mas pode ser que eu enjoe. Faz adesivo, depois se quiser, você pode fazer a troca. Isso. Vamos subir lá, está cheio de gente, acho que dá para ir, né? O pessoal está descendo, pode ir, entra na 26, tranquilo. Bom, tem a, eu estou vendo aqui a televisão aqui atrás, o pessoal não está vendo, mas, quem quiser ver um pouquinho mais o desempenho do barco, aí acho que tem o teste do Bom Barco, que é uma boa alternativa, né? Tem, tem, o Márcio andou na lancha, filmou, conheceu lá também, está no YouTube, o pessoal acha no canal do Bom Barco. Tem bastante material lá, dá para ver ele pulando onda, fazendo bastante graça. Bom, vamos tentar, você ficando aí atrás, vamos tentar, a gente consegue ir mostrando características clássicas, né? Isso, aqui é o padrão, das lanchas desse tamanho, com, sem motor centro rabeto, então você tem a plataforma de popa, ali no canto tem um paiolzinho, onde, é bom que o Jeovilha, uma ancra de popa, cabe tranquilamente ali, cabe, tem uma ancorazinha, você compra uma ancora de jet, pequenininha, chuveirinho lá, isso, ducha, tem um puxador de ski, e o solário, ele é, tem essa opção de rebater, né? Ou vira um sofá, ou vira um sofá virado para a popa, que é bem confortável, o pessoal até navega nele, ou então transforma no solário, para você deitar mesmo, né? É, é, olha, olha os detalhes, já vi seu uniãozinho brilhando, eu acabei de comentar com você, né, que você, bem para o primeiro barco, quer sentir aquela sensação de carro, né? Já um painel, com, com incremento, típico de... Isso aí, tem fibra ótica, já um de série, o detalhe legal de mostrar aqui, olha essa alternativa, que eles arrumaram, para deixar esse vazado aqui, que dá uma amplitude, você já não chuta, já não machuca o pé, quando aqui, você mantém o comando duplo, né? Que é gostoso, você poder sentar com a tua esposa, ou se a sua esposa pilotasse, que seria mais legal sentar junto com o marido, ou com teu filho, tua filha, e você tem, ainda assim, a possibilidade de não encher aqui, não sair chutando o pé. Bom, eu sou bem alto, A gente sabe que testar 1,91, testar um barco desse, não é lá a melhor das referências, mas dá para ver que sobra espaço, quer dizer, não vai bater a cabeça aqui, está tranquilo. Sofazinho em L, ainda tem um outro aqui, que é legal de mostrar, porque você fecha um ambiente, um ambiente de conversa, que a gente fala sempre, que é importante ter, para você poder ficar batendo papo, enquanto, opa, enquanto está ali saindo um churrasquinho, então você tem um sofazinho em L, então é legal pensar nisso. Esse passinho vocês criaram, esse banquinho que você está? É, um banquinho extra. Não tinha, mas é importante, não é? Está ótimo. Detalhes da tapeçaria também, olha que, que cuidadinho, está vendo? Cor de tecido, cor do piso, também, tudo personalizado. Tudo personalizado. Mas o legal é ter essa opção, do cuidado aqui, das costuras. e só costura bem cuidada, o bordado aqui, com o nome da embarcação. Sim. Se a pessoa que for comprar zero, quiser já colocar o nome do próprio barco, vocês põem também? Põem sim. Olha aí, fica alternativa aí. Bom, vamos chegar aqui no comando, que é óbvio que todo mundo quer sentir, como é que é, pilotar uma offshore. Bom, a primeira coisa que eu já... Ah, da cor? Gabi está mostrando, acho que o microfone não vai pegar lá, mas está dando um pose ali, nos detalhes da tinta aí, que dá um charme todo especial. E olha esse aqui, olha que louco. É muito gostoso. Bom, a gente já consegue ver, como a gente fala sempre, o cara vai pegar um barco desse porte, ele tem que sentir o prazer de pilotar, e tem estaleiro que não consegue acertar os detalhes do banco. Repara como é simples fazer a coisa certa. Banco na altura certa, na altura certa para enxergar, apoio de pé na posição certa. Tem estaleiro que fica bravo, que a gente critica essas coisas, mas pô, é só andar, né, Angelo? É. É só andar que você vai sentir que tem gente que faz coisa errada. manetinho na posição, enfim. Tem um porta-carteira ali, embaixo do volante você tem... Porta-carteira com um carregadorzinho de USB. Aqui você tem porta-luvas, né? Um outro porta-carteira, isso. Ou seja, nada fica solto, nada jogado, aqui você tem um porta-celular, tudo a mão. Vai navegar no aviônicos aqui, logo na cara, quer dizer, já está pensado. Dois porta-copos, bacana. Painel no brilho. Painel no brilho também. É, pro lado de cá a gente chegou a mostrar a pia aí. Pia, lixeira. Isso, tem um porta-talher, tem dispenser pra... Olha os detalhes. Olha o cuidado, ó. Tabulhinha de teca. Não é frescura, porque a hora que você sai pra navegar, se você tem um detergente aqui, o que você faz com ele? Tem um poder da pia. Porque ele troca o feio tomando espaço de que poderia estar um talher que você não lavou, um prato, se não lavou, podia estar aqui dentro. Tem o espaço ali. Ainda vem com a tabulhinha aqui. Baguncei tudo. Pode obedecer aqui, deve ser uma lixeirinha, né? Isso. Uma lixeira. E ainda tem uma cristaleira assim aqui, ó. Quer dizer, não sobrou espaço vazio. Embaixo desse banco aqui, não sei se chegou a mostrar. Espaço pra cooler. Que é um barco ali que não é muito pensado pra ter um gerador, uma geladeira, então já deixa um espaço legal pra um cooler na mão. Eu vejo uma tampinha aqui embaixo também. Angelo, o que é isso aqui? Acesso de manutenção? É um paiolzinho. Normalmente o pessoal põe extintor aí. Ah, ainda é um paiol aqui embaixo. Extintor de incêndio. Aí é o sistema de som. Comando do som. Aqui. Ali embaixo ainda tem uma caixinha. É um quadro de luz. Um quadro de fusíveis aqui embaixo do banco. Isso. Não sei se você consegue mostrar ali embaixo do banco. Então, um quadrinho de fusíveis. Sem ver é mais difícil aqui. E faltou eu mostrar... Faltou eu mostrar... Olha como inclina o banco. Olha que legal. Não é só aquela pontinha não. Eu achei que ia subir só daqui. Faltou eu mostrar a posição... Clássica da Offshore, né? Pau! Quer dizer... É aquilo que a gente falou assim. Pensaram num banco, né? Você percebe que tem o espaço... O recorte aqui na base, ó. Pra você poder ficar... Mais confortável em pé. Show de bola. Você que quer dar o primeiro passo... Pensar no primeiro barco... Um barquinho gostoso de... Você sentir o prazer de navegar... Aqui é o lugar. E aí vem um outro detalhe... Que a Gabi já surpreendeu ontem... Nos stories que ela fez, né? Se você deixar aqui fechado... Você nem entende... Que tem um troço desse tamanho aqui embaixo. Uma 26 pés. Um banheiro... Com... Pia... E pastilha. Quer dizer... Dá pra você ter... Espelho. Espelho, né? A mulher logo foca no espelho. Bichinho. E ainda tem um bom espaço ali, né? Onde estão as revistas ali, ó. Atrás do vaso em cima... Tem uma bandejinha pra celular... Com carregador ali. Olha lá. A vigia. A vigia tem espaço pra carregar o celular. Que bacana. E a vigia pra circular o ar também, né? E aí pra você que vai... Aqui ela tem uma portinha de inverno. Ah, é que legal. Então... Um dia frio... O pessoal não quer ir lá na frente... Quer ficar protegido aqui. Tem uma portinha de inverno que corta esse corredor de vento, né? Muito bom. Detalhezinho que a gente até comentou de um outro estaleiro outro dia que faltava. Aqui não falta. Eles pensaram nisso. É. Bem legal. Ela é uma 26 pés, mas tem cunhos de meia-nal também. O abastecimento bem prático. Porque nada impede, né, Angelo? Que o cara... Você saiu pro seu passeio. Choveu e tal. Nada impede que você tenha um fechamento aqui, né? Se a pessoa quiser terminar... Fechamento total, tranquilo. Se você quiser terminar o teu dia num churrasco, num passeio com o fechamento, e aí você fecha essa portinha, você tem um espaço abrigado com um banheiro. E ainda tem uma baita de uma proa grandona lá. Ó. E vê... Percebe o que é um barco, né? Que aqui realmente foi projetado pra ser proa aberta. Então você percebe que é alto. Quer dizer, dá pra você ficar tranquilo com as crianças aqui. Não tem perigo de cair. Dá até pra passar da proa aí pra agro-cabine, pro cockpit, com barco em movimento. Não corre o menor risco de ninguém cair daí. E aqui, tranquilamente, uma, duas, três, quatro, umas cinco pessoas ficam aqui. Uma posição bem legal de passear também. Também tem porta-copa, porta-celular, iluminação, som aqui na frente. Tem a opção de montar um ombrelone aqui também. É, ainda vira uma área gostosa pra ficar mesmo com o sol na cabeça. Ainda tem um porta, alguma coisa aqui embaixo? Tem paiol no piso. Paiolzão. Embaixo do banco aqui também tem paiol bem grande. Cabe até a vara de pescar sem desmontar, tranquilo. Dos dois lados. Isso, dos dois lados. Espaço pra guardar coisa não falta aqui. E aqui, paiol de âncora, né? Essa tá com lixo elétrico. Tá com lixo elétrico aí. Tá com lixo elétrico essa. Os cunhos retráteis. E aqui também, que ele mostrou, mas eu quero ver se a gente dá outro destaque, ó. Outro cunho retráteis aqui na meia-anal. E tem estaleiro aí com barco de trinta e tantos, quarenta pés, que não colocam cunha meia-anal. Tem que ter. Quanto mais, melhor. Isso aqui só vai ajudar. Atrapalhar não atrapalha nunca. Abastecimento fácil no bordo. Quer dizer, fica a dica pra vocês aí, que estão querendo dar um passo no primeiro... Isso aqui é o acesso da casa de máquina, isso? Não, aqui é o tanque. Ah, aqui é o tanque. É a casa de máquina ali. Casa de máquina atrás, é verdade. Tanque de alumínio naval, 270 litros nessa lancha. Isso aqui gasta quanto, esse motor? Um 250 HP, que é o mais vendido, que a gente tem mais referência, vai fazer uns 32, 35 litros hora, umas 27 milhas por hora. É, 27 milhas, é outra pegada. Esse motor chega mais 44, 45 de top, anda super bem. 45 de top? Sim. A gente nem lembra mais o que é isso. Bom, vamos passar pra lá, porque ali já é o lugar onde eles pegaram todas as características legais que a gente falou, de casco e tal, e fizeram a casinha lá, né? Vamos dar um pulinho pra lá, vamos tentar mostrar pra vocês o tamanho que ficou. A 30, que na verdade é 31,5, você falou, né? Isso. Porque nós ampliamos a plataforma, né? Então ela cresceu, mas diferente aí da média do mercado, a gente não mudou o nome da lancha, né? É, já ia ter gente chamando de 33. Com certeza. Uma coisa legal de mostrar pra vocês, a gente já comentou sobre isso, né? Falando principalmente das bancadas lá da Zimarini, nosso parceiro, mas a ideia é essa aqui, ó. Então você não tira o espaço que é legal aqui do solário, né? Que tem a opção, às vezes os estaleiros colocam o espaço gourmet aqui. Tudo bem, também é legal, mas você perde a opção do solário. E aqui você não deixa de ter um espaço gourmet, né? Churrasqueiro, uma baita bancada, ó. Gaveteiro de fago, que é esse aqui, bandeja, ó lá. Quer dizer, é uma opção muito legal pra você pensar em ter no seu barco o espaço gourmet numa bancada gourmet aqui pra trás. Você pode desmontar e guardar. Nós até oferecemos o espaço gourmet tradicional de fibra, de vidro aqui, só que tem saído muito pouco, porque o pessoal não quer perder esse solário, não quer perder esse sofazinho. E quando fica assim, você tem uma possibilidade muito legal de ficar aqui, ó, batendo papo. Lembra, gente, vocês estão numa... a gente tá falando uma 30 peças, né? Não é uma 36, é uma 30 peças. E olha o tamanho que você fica de área de convivência aqui atrás. Duas, três pessoas aqui, mais uma cadeira ali, mais um no churrasco. Você já tá com quatro, cinco pessoas numa área, aqui só, na plataforma de popa, de uma 30 peças. Então eu acho que essa opção é mais legal mesmo. A gente fala bastante lá assim, pô, em vez de fazer uma baita reforma, pensa nisso. E aqui a gente mostra bem o que é a característica. De novo aqui, que nem na 26, outro paiol, perfeito pra você colocar a âncora, já com esgotamento de água ali, ó. Bem bacana. Deve ter mais espaço de cabo aí? Isso, tem, tem outro paiol. Pra chinelo, cabo, né? As chaves gerais estão ali bem na mão, ó, bem na cara. Sim. Já mostra a lumináriazinha de cortesia ali, ó. Aí, eu mostrei, ó, do outro banheiro. Mostrou o do outro, com o nome Rossini. Comando de som? Comando do som. Comando do som aqui atrás, ó, pra... Detalhezinho do ralo aqui do lado, cuidadinho, pra não deixar um degrau. Eles fizeram um palinho aqui também. Bom, estamos de novo aqui, ó, no mesmo, no mesmo critério de corte aqui, o 91 passando, sem precisar abaixar a cabeça. Numa 30 pés. E a mesma característica de lá, a gente vê aqui, né? Vamos tentar fazer pra ampliar a visão. Os sofás fechando o ambiente de conversa do teu final de tarde. Aqui, facilmente, uma capota pra cobrir tudo. Ela tem uma mesinha de centro, tá desmontada, né, pra facilitar o pessoal circular aqui no Boat Show. Então, uma mesinha de centro, ué, importante. Já é um bar que te permite, não é mais com o espaço de gourmetzão que você tem ali, ó. Dá pra fazer um belo churrasco. Então, a gente tinha falado... Isso aqui é homologado pra quantos? Dez. Dez pessoas. Então, a gente tinha falado umas quatro pessoas ali atrás. E tem mais umas seis pra ficarem por aqui. E ainda tem lá, que a gente vai olhar ali a proa, quer dizer, tem espaço suficiente pra ficar dez pessoas bem confortáveis aqui. Detalhes aqui, além da pintura, né? Vamos trocar um pouquinho, deixa a gente... E a targa também tá... A targa também tá com aquela pintura igual a da outra, mas olha o detalhe soft touch aqui, na mesma cor aqui do estofamento. Contrastando uma cor. Muita gente se inspira com as cores de Boat Show, né? Com as cores que estão expostas, né? É, geralmente... A gente compra pra fazer algo que é igual, né? Geralmente, a lancha que tá no Boat Show vai ser a tendência do próximo ano, porque os clientes, eles pedem... É, porque a maioria que compra no Boat Show pede igual, né? O que tava exposto. Ah, porque eu tô olhando aqui, eu olho e fico pensando o que eu faria. Pô, eu achei essa cor linda. Achei linda. Né? A gente ia ter coragem de pedir outra? A gente ia pedir essa aí já mesmo. Bom, aquele... Aquele espacinho gourmet está aqui, com a mesma dispensa de detergente. Uma boa tábua aqui. E se você quiser, eventualmente, a gente usa no nosso barco lá, né? Um fogareirinho a gás, ele vai caber perfeitamente aqui, quer dizer, te permite cozinhar tranquilamente. E o mesmo lixinho da outra, tem que levantar. E o comando, que aqui você já sente mais que você tá numa offshore mesmo, né? Aqui você já tem aquela característica do timão aqui, o volantão mais reto na tua cara, palhãozão e o pau pra frente. Ah, e essa proazinha bicudinha, é legal demais, né? Eu sou suspeito, né? Ah, essa é legal demais. Mas eu adoro. O pessoal vai... A hora que vocês apontaram ali pra proa, que eu tava comentando, a visão de... Olha lá, essa proa bicuda aí que vocês tão vendo agora, que é a cara da offshore, né? Não tem como olhar pra isso e não ter vontade de acelerar. Eu acho isso aqui é o... É óbvio que quando o pessoal tenta... Pensa nos barcos com mais boca, tentar um aproveitamento maior e tal. Mas pro cara que quer ter o... O tesão mesmo de acelerar, de pilotar... Pra quem gosta de tocar, de pilotar, sente prazer em comandar. Isso daqui é o ápice, ela é muito gostosa. A gente fala sempre que o nosso barco foi crescendo, a gente tá com uma Verrete 55 hoje. E é uma delícia. Mas você não tem mais aquele prazer do vento na cara e o pau e ver isso aqui. Nossa. Tem muito mais contato com a natureza direto, né? Aqui a Gabi tá falando que você tem muito mais contato com a natureza. O nosso microfone pegou. Ah, você tá vendo o mar ali, tá vendo o vento na cara. Mas eu acho que essa posição aqui que ela é tentadora demais, né? E ainda tem, de novo, apoio de pé ali. Ah, eu fiquei sentado, fiquei quase na mesma altura que eu tava de pé. Ah, quer dizer, se você quiser pilotar sentado com a mesma visão, é praticamente a mesma. O mesmo detalhe aqui pra dar esportividade no painel. O mesmo detalhe do porta-copo. Mais um porta-alguma coisa com redinha aqui, tá vendo? Olha a preocupação, olha os detalhes. Até linha, emborrachada, pra você poder deixar alguma coisa aqui e não ficar batendo, fazendo barulho. O mesmo suporte pro celular. Aqui embaixo, acredito, será muito parecido, né? Também tem aquele vazado que a gente mostrou do outro lado ali. Quer dizer, não fica o atravancado, dá uma percepção. O quadro de disjuntores também tá aqui. O outro igual do outro lado, embaixo do apoio de pé, né? Vocês estão vendo aqui a mesma que tinha lá, 26. De resto, comandaria de rádio, tem mais um carregador USB. Ah, o guincho da âncora também tá aqui à mão. Enfim. Esse aqui é o quê, Roger? Aqui é o sistema de som, né? Ah, do som também? O controle principal do som. Ah, e outra coisa que a gente fala sempre do som, tem que ter um controle de som na mão, né? Você vem chegando, pô, um barco desse, que é pra você sentir o prazo da velocidade, você vai querer tá com o som alto. Na hora de você chegar pra manobrar, tem muita gente que coloca, esconde o som lá na cabine, né? Aí você chega pra manobrar, já tá ventando, tem os barcos do lado, você não consegue descer pra diminuir. O que tá aqui, ó, na mão? Os amigos bebam. É, sempre vai ter os amigos bebam gritando, o quê? Aí você vai pedir abaixo o som, ninguém vai te ouvir naquela hora. Você aqui abaixa, aí termina a manobra, amarra o teu barco e depois você toca o som de novo. Faz sua festa. Luz sobre aquática tá aqui também? Luz sobre aquática, aí é toda botoeira, né, de todas as luzes. Luz, piso, taga, navegação. E aí vamos ver o que sobrou de espaço ali na cabine. Lembrando de novo, né, que eu tenho... Pô, eu achei que ia ser menor, cara. Achei que eu ia entrar aqui na minha cabine, não. Porque a gente sabe que a característica da offshore é ter realmente essa cabine comprida, mas ela geralmente é mais baixa, né? Acabou ficando alta até aqui. É, ela tem uma cama de casal muito boa, com dois metros, né? Vou deitar lá para o pessoal entender que... Ainda nem cheguei na cabeceira ainda. Lembrando, né, gente? 1,91. Tranquilo. Olha, ainda tem aqui, ó, a visão. Quer dizer, é um barco que você quer... Pode colocar... Tem uma televisão aqui, não sei se chegou a pegar. Ventilador. Mas para você que está procurando ali o primeiro barco, para poder fazer o primeiro pernoite, de repente aqui já pode ser a tua opção, né? Que dá para você conseguir fazer o pernoite aqui. E aqui tem uma caminha de solteiro, né? É uma boa caminha, né? É, também tem dois metros. Ventilação natural, com vigia de série, né? Ali tem um carregador por indução para celular. Isso. Ai, que chique. Aqui tem as tomadinhas USB. É, tem a tomadinha normal. Eu gostei da atenção que você deu para o celular. Muito me agrada. Ó, detalhe de couro. Tudo soft touch aqui também, no teto. A gaiuta na posição certa ali. E para fechar, eu pedi para você mostrar... Ah, então me cromos ali, é verdade. Não perdeu o espacinho, não. É, eu pedi para você mostrar o banheiro. Também tem a escotilha. Também tem a escotilha. Tem uma boa área. Aí já é... Já está instalado com o vaso elétrico. Que também deve ser uma opção, né? Se eventualmente o cliente quiser o manual, para não gastar bateria, também está... Sim, sim. O manual, na verdade, ele é de sério. O elétrico é opcional, né? Tá. Assim como na 26, se eventualmente o cara quiser o elétrico, também deve ter a possibilidade de colocar. Não tem nenhuma limitação. Cuidado na pastilha. A porta de correr aqui, ó. É um detalhe que te elimina, às vezes, aquela porta que vai para cá, que você quer entrar no banheiro, tem que passar para lá, para abrir a porta. Enfim, não tira a porta de correr aqui. E você fica com... Essa facilidade de acesso. Ainda tem uma proa, né? Que é legal mostrar aqui. Offshore, tradicionalmente, você não vai pensar na... Deixa eu fechar aqui para a gente evitar o risco. Você não vai ser o seu... Essa é uma preocupação ter uma... Um solar de proa numa offshore. Mas ainda assim você tem, né? Ainda assim você tem um espaço tranquilo para você tomar um sol, até duas pessoas deitam sossegadas aqui. Quer que pergunto qual a motorização? Que motorismo aqui? Você entra o Rabeta de 220 a 430, gasolina ou diesel. 220 a 430? Sim. Quanto que anda com 430 aqui? É, por volta de 60 milhas de top. Legal, hein? Começou a pegar uma dessa aí para dar uns tiros lá em Angra? Puf, marzão liso, ó. Eita! Dá para sair de Paraty, almoçar no Piratas e voltar rapidinho. Gastando quanto? Opa, cuidado. Com o motor de 300 HP, que é o nosso campeão de vendas, ela faz na faixa aí de 35, 40 por hora. 35, 40. Andando nessa faixa aí de 28 milhas, 27 milhas. Que é um cruzeiro bem rápido já. Ou se eu tiver mar para isso, vai chegar lá. Se quiser cruzar até a 35, aí ainda é considerado um cruzeiro com 300 HP. Ela vai ter uma top de 43, vai ser motor. Ô, Angelo, e o... Vamos achar um cantinho para a gente terminar a conversa aqui. E os próximos passos do estaleiro? Porque a gente nunca pensa, não para, né? Vocês devem estar com a cabeça mil, o mercado está bombando, devem ter gente pedindo barco maior. É, a gente, na verdade, já tem duas 38 vendidas. Está pronta lá o protótipo. A primeira já está no estaleiro em acabamento. Falta tirar alguns moldes. Mas em janeiro está navegando. Então, esse é o próximo passo, ir para a 38. Ainda no mesmo estilo? É, ela já é uma lancha que segue o mesmo padrão, né? É uma offshore ainda. Só que é uma lancha que já tem uma boca aí de 3,30, bem mais larga. Ela já tem cama meia-nal. A cabine já tem 1,90 de pé direito. Box fechado no banheiro. Então, vai ser um intermediário entre o que é uma offshore e o que é uma cabinada. Sim, a gente quer fazer uma coisa com uma pegada mais esportiva do que tem no mercado, mas também trazendo esse conforto. Se o cara já quiser substituir um apartamento na praia pela nossa lancha, já consegue tranquilo. É uma lancha que vai atender aí uma família, um pernoite, com conforto tranquilo. Já fica a dica para vocês aí. Já é uma lancha que vai, provavelmente, ter um gerador, tem um ar-condicionado, tem uma condição de te dar um conforto, realmente, para você trocar. Ou ter um apartamento para casa e ter o prazer de pilotar, né? Que eu tenho certeza que o senhor Angelo colocou esse DNA, que é essa característica do prazer da pilotagem, ele não vai perdendo. A primeira que a gente está montando já vai sair com dois V8 Big Block, 380 HP. O dono já gosta bastante de acelerar. É um casco também esportivo, com 24 graus, de cada lado no espelho de popa. Então, vai surpreender uma lancha com essa pegada que o estaleiro tem. Vai para a água quando? Ela vai descer para o Guarujá em janeiro. Em janeiro já vai dar água. O que tem como motor de popa? O pessoal está perguntando se tem opção de motor de popa para alguns motores. É tendência, motor de popa é tendência, mas por enquanto, hoje a gente está trabalhando com uma fila muito grande e estamos no desenvolvimento da 38, então ainda não paramos para desenvolver o motor de popa, mas em breve vem novidade com certeza. Eu acho que vale você estar procurando abraçar uma família, abraçar uma família, eu digo entrar em uma marca e ficar nela, pensar que não adianta, olha no histórico aí, quantos estaleiros surgiram querendo dar passos grandes demais e não foram para a frente. Então, acho legal saber que você cuida do estaleiro, que você está projetando os próximos passos. Que não adianta sair prometendo um monte de coisa, que o negócio é esse, fez um produto bacana, 50 desses na água e 30 da 26 na água, mais ou menos esse, você falou? Isso. Por aí, quer dizer, botar 50 barcos do modelo na água, não é para qualquer um, quantos estaleiros pararam antes disso? Então, pô, fico feliz. Fico feliz de estar aqui também, queria agradecer a você a confiança de estar com a gente. Quando a 38 estiver por aí, não esquece da gente, vamos mostrar para o pessoal essa 38. Vamos sim, com certeza. Maravilha, eu vou convidar vocês para a gente fazer um último visual para a gente sair daqui e onde acha vocês, qual que é a rede social, como é que o cara quiser um contato direto com vocês? Arroba lanchas.rocine, nosso Instagram, onde a gente sempre está postando as novidades, você quer ver, primeiro segue a gente lá. No nosso site, www.lanchasrocine.com.br. Quer dizer, procurou, você vai achar. É, não é difícil, né? Você escreveu lanchasrocine no Google, vai cair em algum lugar, vai chegar no meu número. Vai chegar nele. A gente mesmo acabou de fazer algumas marcações aí do Instagram, então o pessoal que acompanha a gente aí, segue lá, acompanha eles também. Vamos ver a primeira mão essa 38, quando surgir. Quem sabe ele dá para a gente a premiere da 38, deixa o Márcio para trás. O Márcio já fez um monte de trabalho, vamos fazer nós a Estela 38 aí. Angelou, vamos lá. Obrigado. Obrigado, parabéns pelos barcos, que feliz de conhecer melhor, a gente conhece a Rocine só por fora, nunca tinha vindo a fundo. Fiquei feliz de saber que ainda existe um estaleiro, sei lá, de sangue, fazendo um barco raiz para navegar. Feliz, parabéns. Eu convido vocês para a gente seguir agora, vamos fazer um passeio pelos corredores aí e vamos chegar na própria Speed, que está ali do outro lado, vamos bater um papo com eles lá. Obrigado, Angel. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Ah, é. Valeu. Vocês vão ficando aí com mais alguns detalhes? Da Rocine, 30 pés, que na verdade é 31,5. Eu sei que muita gente gosta desse momento de andar nos corredores e sentir... Tamo ao vivo, tamo ao vivo. Um pouquinho de gente conversa, tá bom? A próxima Speed agora. Valeu. Sei que muita gente gosta desse momento de a gente andar no corredor, que é o momento que você pode ter a sensação que a gente tem aqui. Quer deixar levar, a gente vai conversando? Ah, pode tirar esse negócio? Ah, poder não pode, agora é hora de colocar, né? Ah, mas eu tô falando, as pessoas não vão me escutar. Então vamos indo ali. Olha os amigos aí. E aí, tudo bem? Tudo bem? Nós estamos ao vivo ali, daqui a pouco a gente conversa melhor. Valeu. Os amigos, vizinhos, esse era de São Vicente. Aí foi pro Guarujá, Sérgio Cipriano, parceirão. Ah, eu lembro pelo nome, sim. E tinha uma Magnum, tinha uma Magnum 39, conhece bem o estilo aí. Agora tá com outro barco, mas conhece bem o estilo aí das offshores. Não consigo com esse trem aqui, não. Isso não. Aqui, ó. Pronto. Obrigada, olha que facilidade, hein? Só apertar do jeito certo. E aí, o que você achou de estar mais cheio, mais vazio? Achei que tem bastante. Eu acho que tá cheio pra uma segunda-feira, né? Bem mais cheio do que eu imaginava pra uma segunda-feira. Eu achei que iria estar bem mais vazio hoje. Também. Parece que tá, tipo, ontem. É, isso que eu ia falar. Você pegar essa esquina que nós temos aqui, ela tá muito parecida com a que tá ontem, né? É. Olha o tamanho do gerador aqui, ó. Isso é um gerador? Isso é um gerador de energia, ó. De quanto esse? Ah, é um colo, ele deve ser o tamanho do nosso. 21, 21, meio. É, isso que eu ia falar, né? Parece o nosso. Muito parecido com o nosso. Aqui a gente vê a rainha, né? Que a gente tava ontem, sentada aqui na polpa. Fizemos a transmissão daqui. Aliás, lembrando, né? Amanhã é o dia do sorteio deles, né? Aqui, ó. Vem, tá? E mostra ali, ó. Ó, não esqueçam de participar do sorteio da Step on Board, que vai ser sorteado amanhã, da Tempo, é step.on.board, o Instagram deles. Mais de 100 mil reais em prêmios. Gente, gente. E assim, a pessoa que for marcada vai ganhar 100 mil reais em produtos e serviços. E a pessoa que marcou vai ganhar um final de semana no faz ano. Então, assim, tá bom os dois prêmios, viu? Pra quem vai marcar e ser marcado. Pra quem vai marcar e ser marcado. Isso aí é um bom prêmio. A gente aceita os dois. Olha, o que vier é lucro. Eu prefiro 100 mil reais pro prêmio. Porque assim, ó, os 100 mil ele economiza e me leva pro faz ano. Ó, caiu o papel. Se me levar pro faz ano, vai economizar. Se ganhar o faz ano, faz reforma. Não, faz reforma? Não, não vai dar. Obrigada. Obrigado. Viemos só atrapalhar o Instagram. É. Ó, quem a gente tá lá vendendo, ó. Quem a gente tá vendendo. Fiquei sabendo que a Kate... Já fez um negocinho, né? Fez um negocinho. Já fez um negocinho. Acho que não pode falar maiores detalhes, né? Não pode, não pode. Não pode, tem que ser até aí. Mas é um barco antigo, clássico. Clássico, que ela vai dar a cara dela. Vai ser, com certeza, ela vai deixar... Repaginado. Com o cara de novo. É. MWM, capaz, tem de tudo por aqui. Ó, gostei dessa foto, hein? Bonita foto, né? Eu queria essa camerazinha, 360. É. Eu achei ela muito massa. X-Float. Sou de Esqui, adora isso aí. X-Float é minha concorrente de camiseta. Ah, é? Tipo os UV. Não mostra não. E ó, aí você chega num ponto típico de aglomeração. É, ó. Você percebe que tem uma aglomeração acontecendo. Aqui nesse stand a gente também não precisa usar máscara. É meio bagaceira, assim. Nós atrasamos 10 minutinhos, ele já deve estar com outra pessoa ali, mas ó, olha o tamanho da confusão. Já vejo, ó, um caralho aqui, ó. Rafa e PH mais pro lado de lá. E a gente vai se metendo nesse meio. Galena, já abriu um vinhozinho. Já quatro horas da tarde. A gente vai ter que mostrar essa televisão aqui. Tamo na área, hein? Tamo na área. Tamo na área. Ó, tô aqui, ó, substituindo. A gente podia, sabe o que a gente podia pegar? Primeira-dama, né? Pra conversar com ela. Vamos, vamos, vamos. Ela tá lá dentro. Será que ela vai ficar brava? Nossa, ela tá concentrada ali, né? Olha lá. Ó. Vamos lá, ela não vai falar não ao vivo, né? Mostra ali, câmera. Mostra a primeira-dama ali, escondida, ó. O microfone tá lá. Estou com o microfone, tá? Não pode falar palavrão. Entrevista, bate papo com ela, hein? Não pode xingar, você tá ao vivo ali, ó. Então, você dá... Chegou aquela galera que era do SBT, né? Do Gugu. Vamos lá dar uma palavrinha, primeira-dama. Olha, ela vai vir. Vou tomar um xingue depois na data. Mentira, gente. Ela é plena, fina, educada, elegante. Olha o naipo, essa mulher. A altura dela não tá grande, não. Eu achei que você ia, no máximo, conseguir entrevistar lá dentro, né? Nossa, seria melhor. Porque deu um... Não, dá, assim, os microfones que deu pra você. A gente é cara de palma. E aí, Cintiá, como é que tá? Deixa eu passar pra cá, então. Como é que tá essa confusão esse ano aí? Porque cada vez mais enche de nomezinho ali atrás, né? Pois é, o ano que vem tem que ter dois estantes pra caber o tanto de CNPJ. E como é que você tá dando conta? Porque o Janu fica ali só botando papo, né? O negócio dele é só bater papo. Quem trabalha mesmo, a gente sabe que é você. Ele bate papo, só manda pra mim mensagem, ó. Faz, faz, faz. Abra a empresa. Abra essa. Mas como é que tá, hein? Tá tão legal. Ele tá vindo ali, ó. Ele tá com medo de acelhar alguma coisa. Chegou. E aí, Janu? E aí? E aí? E aí? Olha, peguei ela lá. Eu jurava que era brincadeira. Já vamos, já vamos microfonar o Janu, então. Olha só. Pode ter um pouquinho mais. Celebridades aqui no stand. Dá uma, olha. Tudo bom? Conhece o Caio? Filho do Caio? Tudo bem? Caio, né? É o Caio, filho do Caio. O Caio Jr. Vamos bater um papo pro pessoal ali, Janu, que nós estamos ouvindo. Tava na Rocinha agora lá. Vamos, vamos. Você tem tanta coisa aqui, eu não sei nem, né, que a gente começa. Ai, é minha deixa. Olha só. Agora, tá? Então você vai responder, quando é que vai ser o papo de povo das meninas? Depois que eu voltar de viagem. Em janeiro, vai ter que ser em janeiro, a gente não tem nada. Vai ter que ser assim, de surpresa. Vai ter que ser assim, né? Tá bom, é bom. Então tá bom, então tá dispensada por agora. Deu sorte, hein? Você deu sorte, hein, sim. Por isso que eu amo. Janu, O que é esse monte de coisa aqui, hein? Stand não é mais PropSpeed. Agora o Stand é JRG Coro, é isso. É, a gente veio como PropSpeed, porque ainda é a marca principal. Então se você olhar no mapa da feira, tá lá como PropSpeed. Mas a gente começou a fazer a mudança de comunicação de marca. Porque, o que aconteceu? A gente começou a abrir muitas empresas, várias marcas. Quase nada, né? Essa é ação do segmento náutico. Ação do náutico, né? Então, assim, a gente começou uma estratégia diferente de marketing, que é de tirar o Janu da PropSpeed só, né? E transformar na JRG. Por que JRG? Porque aí é o hub... Olha o Rogerinho. Rogerinho, ó. Eu cruzei com o Sérgio e nem te vi naquela hora. Você tava junto ali? Comumentei o Sérgio e não... Ah, bom. Chega que eu tava ficando louco. E começar a focar no hub de empresas, né? E cada empresa, eu tenho um sócio. Então, começar a passar cada empresa, né? Ter essa referência dessa pessoa pra determinada empresa. Então, por exemplo, a Sailor Market, que é o grande lançamento aqui, né? Que a gente trouxe a plataforma, que a gente deu exclusividade pra vocês aí, de lançamento em primeiro lugar. Primeira mão, pessoal. Meu papo de poupa acompanhou a semana passada. Exatamente. Foi no papo da Tati Guerreiro, não foi? É. Ela até lembrou quando ela veio aqui conhecer a plataforma, ela lembrou. Que bombou, né? Bombou. 4.500 visualizações. Nem vi como é que ficou agora. A cabeça tá em mais ou menos de uma semana, tá em 4.500 já. E aí, por exemplo, eu coloquei o meu sócio, que é o CTO, né? Que é a pessoa por trás da tecnologia abarcada na plataforma, como líder disso daí. Então, já no próprio Prêmio Bom Barco, que a gente fez o anúncio, a personalização e tudo mais. Que foi depois do papo de poupa. Foi depois do papo de poupa. Bem depois, quase uma semana depois. A gente já colocou ele pra liderar. Então, o pessoal vem aqui conhecer, eu já coloco ele. Pra justamente a gente poder ter essa dinâmica, pra não ficar centralizado só em mim. Porque, infelizmente, eu tô muito sobrecarregado, você sabe. Eu não tô conseguindo muitas vezes nem ir pra Paraty, pra ficar com vocês. Não tô conseguindo viajar. Agora, antes a culpa era da lenda que não ficava pronta. Agora que ela tá ficando pronta. Tá ficando pronta, eu não consigo ir por causa de falta de tempo mesmo. E, graças a Deus, o mercado tá muito aquecido. A gente tá tendo bastante sucesso nas empresas que a gente se propôs a abrir, né? Porque, na realidade, a gente sempre encontra uma lacuna de mercado pra atuar. E a gente sempre vai na dor do que eu sinto e do que as pessoas ao meu redor sentem pra criar uma solução. Foi isso com o clube, foi isso com a Jet Lounge, foi isso com... Bom, com tudo, né? Com a Royal, com a Sailor. Então, a gente atua onde ali não tem um espaço vazio. A gente tenta ocupar aquele espaço vazio. E aí, por sorte, a gente tá tendo um sucesso bacana. Ó, o foco, apesar de ser PropSpeed, eu acho que o teu momento, a tua cabeça deve estar muito ligada na Sailor, né? Sim. Vamos tentar mostrar ali um pouquinho? Vamos, vamos, vamos lá. Porque eles têm aqui a tela exatamente de como é a operação, né? Isso que tá aqui é o site, né? Sim, é o site mesmo. Mas a gente consegue achar um ângulo que a câmera... Vamos lá. Que a câmera pegue. Então, vamos lá. Entrou no site, é isso que você vai ver. É a tapa principal, é, exato. A gente deixou deslogado, né? Ou seja, não tem nenhum login, nenhuma... Nada registrado. Porque, senão, alguém já ia fazer compra aqui. Mas fizeram aqui já, compra, fizeram. O Joãozinho tá vendendo pra caramba as camisetas dele, tá doido. Então, essa é a imagem principal que você vai ver quando acessar o site ou abrir o aplicativo, né? Isso. www.sailor.market não tem ponto com, não tem ponto com.br Então, é ponto market, é uma extensão nova, inclusive, então, de mercado digital. E aí, a gente colocou pra funcionar na plataforma. Então, aqui é muito simples. Se você quiser vender, ou seja... Ah, eu tenho uma empresa de decoração, eu tenho uma empresa, sei lá, mesmo de... Tem que ter alguma relação com o mercado náutico? Alguma relação com o mercado náutico. Ah, vendo biquíni, beleza, pode pôr, porque as mulheres usam biquíni nos barcos. Então, tem tudo a ver. Então, a gente, obviamente, vai permitir esse tipo de comercialização. Mas, às vezes, é uma lojinha de decoração que tem um monte de coisa náutica e nunca pensou em vender ou pro barco ou pro dono de barco ter em casa. Também. Também serve aí. Também. A loja de decoração é bem legal. Pode ampliar muito o leque de opções pra quem, às vezes, não pensa... Porque o mercado náutico, quando você pensa, por exemplo, em camiseta, quando você pensa em decoração, quando você pensa numa cadeira, numa mesa, não é necessariamente só do barco. Não. O cara que tem o barco, geralmente, ele é apaixonado por barco e ele vai querer a casa dele com o tema náutico. Escritório. Roupa de cama, escritório, enfim, decoração que tem a ver com náutico. Também tem esse mercado aí. Mas, óbvio, quando você pensou de cara, foi juntar peças, juntar serviços de, sei lá, o PropSpeed, Asigmo... Exato. A gente começou a... Surgiu com o problema da lenda, né? Isso aqui é o filho da lenda. É o resultado da lenda. Um dos filhos da lenda, tá aí na nossa frente. Então, a gente começou a receber vários contatos de várias pessoas, perguntando, Puta, imagina, onde você comprou isso? Aonde você comprou aquilo? Como você fez isso? Como você fez aquilo? Aí eu falei, pô, eu vou abrir um e-commerce e aí eu vou usar isso e vou vender. Só que a maioria dos produtos não tem margem pra você comprar e revender. Você vai ficar fora do mercado. E aí eu tinha muita dificuldade de achar quem é a pessoa ali ou aqui que faz aquele produto ou determinada solução. Aí eu falei, poxa, como que eu vou fazer? Eu cheguei a quase desistir, porque eu não sabia como fazer isso. Eu não sou de tecnologia, não entendo. E aí numa conversa com um amigo meu, dirigindo o carro, batendo papo, ele falou, meu, faz split de pagamento. Dá pra fazer, faz um marketplace, não um e-commerce. Coloca a plataforma. O que é rapidinho o e-commerce e o que é o marketplace? O e-commerce é uma loja, por exemplo, a PropSpeed vai lá no site dela e abre uma loja da PropSpeed no site dela. Ela tá vendendo os produtos da PropSpeed. Então você pensou um e-commerce e foi ter um e-commerce de vários produtos que você venderia. Isso, exatamente. Como se você tivesse uma loja, você vai dar uma assinatura. Exato. Aí eu falei, poxa, eu vou começar a me tornar concorrente de um monte de parceiro meu. E a margem de muitos produtos não viabiliza. Não tem como. O Wilson que acabou de sair daqui, a margem é de 10% quando você vende um produto dele, que ele é fabricante. Então como que você vai comprar aquilo e emitir uma nota de venda? É impossível. É impraticável. Então não dá. Aí conversando com o pessoal, aí a gente chegou, poxa, vamos fazer um marketplace. Só que como que a gente vai fazer um marketplace, o que é um marketplace? E aí a gente começou a estudar, pesquisar um monte de coisa e a gente encontrou uma solução viável, onde as empresas vão colocar o lojinha delas aqui e a gente vai fazer... Shopping virtual. Para simplificar, é um shopping. Exato. Você não vai abrir uma loja, você vai abrir um shopping. E aí as empresas vão instalar no seu shopping você vendendo. Isso aqui é o shopping. Isso é o shopping. Seller.market é o endereço do seu shopping virtual. Exatamente. E você vai ter as lojas aí dentro. E aí como que funciona? Qual que é a taxa, né? Normalmente o pessoal está acostumado com o Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, até o Shopee, né? Como que funciona? Aqui você não paga nenhuma mensalidade, você não paga nenhuma nada. Você não paga nada para entrar e criar a sua loja aqui. Nada. Se vender, você paga 15% da venda. Nossa, já no 15%, 15% está incluso. Todas as taxas de cartão de crédito, tudo. Já caiu um bom tanto os 15%. Porque ele está cartão de crédito é o quê? Em geral. Ah, 3%, 5%, depende da negociação. Só que assim, aqui você faz tudo em 10 vezes sem juros e você recebe antecipado isso. Você recebe em 15 dias. Ou seja... Logistas, abram o olho aí, né? É. Então assim, tem muita empresa aqui que não vende nem parcelado. Só vende à vista. Eu estava com dois players aqui que vendem muita coisa, somente à vista. Coisa de 60 mil, de 50 mil. Aí eu apresentei a solução para eles. É o que mais ou menos eles pagam de comissão por indicação. Eu falo, pô, encaixa aí. Eu ainda vou fazer em 10 vezes? Ele falou, vou colocar. Assim, não se torna nenhuma dúvida. Já se torna uma coisa muito plausível e viável. E aí, aquele negócio. A gente vai estar com os principais pessoas de referência no mercado mostrando a plataforma. E aí vai aparecer todas as grandes empresas do mercado. Até aqui a gente tem a Zygma, a Nautospecial, que são para amigos. Tem a Jetlounge, a Catarina Nautica, lá do Sul, que já entrou também. A Propspeed, Baca Nautica, a Eagle Marie. Então assim, essas pessoas já estão dentro da plataforma. Já tem até Sica vendendo. Olha lá, já tem produto aí. Óbvio que nós estamos no lançamento. Tem muita coisa para acrescentar. E logo mais a gente vai ter as camisetas do Diário de Bordo aqui também. Olha que legal. Eu vou pagar um pouco mais. Já clicou, você foi para a Ancora. Não, não quero comprar a Jetlounge não, que eu acabei de ganhar uma linda lá. Quinte Ancora aí. Tem até roda telescópica de, o que é isso? Para carretinha, né? Para Iboc. Bujão. Olha o bujãozinho que vira e mexe e quebra. Entendeu? Cara, muito legal. É, assim, uma plataforma simples. Sim. Tem que ser simples, tem que ser dinâmico. Você tem que chegar... Eu comecei a ler muito sobre Marketplace, sobre essas coisas. Você tem que chegar no que você quer em três cliques no máximo. Você tem que estar lá já, praticamente no seu carrinho de compra. Então você coloca lá o nome da plataforma ou no Google o nome do produto. Clica lá, já caiu no carrinho, já sai para fazer a compra. Simples, fácil, rápido. A ideia é ter centralizado aqui tudo o que for de produto náutico. Para quando você tiver dúvida, mesmo que você não compre aqui. Consulta aí. Para você saber se aquele cara que está te indicando aquele produto não está... Porque tem coisa que você sabe. Custa R$30,00 e lá no Guarujá ou em determinada região custa R$100,00. É. A comprar aqui. O exemplo da Zygmunt que está aí. Sim. A gente deu lá... Estava ontem com o Lincoln lá. Falando que eu tinha um orçamento de R$1.700 e poucos reais para o meu barco. E no final o orçamento com ele foi de R$800 e poucos. Mas eu não tinha onde procurar. Sim. Porque você colocava ali no Mercado Livre e vinha uma coisa aleatória. Você não conseguia saber o kit disso, o kit daquilo. Aqui você já sabe que você tem um lugar para vir, para procurar e comprar. E para você, lojista, que quer sair daquela máfia, mas não quer ficar batendo de frente, não quer ficar brigando, não quer ficar tendo problema, você vai gastar menos aqui com o percentual do que você tem que dar e ficar na mão de algum tipo de pessoa. Porque a gente sabe o que acontece. Que você passou por isso, eu já passei por isso. Então isso aqui é uma solução muito mais, óbvio, é um negócio, tem que dar dinheiro, você vai ganhar, enfim. Mas é uma solução para a gente tentar trazer o mercado para o lado do bem. Trazer para o bom profissional, trazer para o lado honesto, deixar a comissão de verdade com quem realmente está trabalhando, em vez de ficar nos esquemas que a gente sabe o que tem por aí. E você, dono de barco, às vezes é envolvido nisso sem nem ter muita consciência do que está acontecendo. Então agora, você tem uma plataforma que eu acho que com essa condição que você colocou, todo mundo aqui vai ficar louco por querer estar aqui dentro, porque é infinitamente melhor do que qualquer outra plataforma. De novo, né? Logistas, amigos, você não vai pagar para estar aqui dentro. Tem um negócio também que você estava me explicando, que ele compartilha plataformas com outros sites, então é fácil jogar tudo para cá, né? A gente está fazendo a integração com uma plataforma onde ele vai poder controlar o estoque dele e gerir todas as outras plataformas com esse sistema. Então, a gente está fazendo a integração dessa plataforma com os ERPs e CRMs dos vendedores, para ele não ter que ficar contabilizando estoque nem nada. Aquilo já vai conversar com o sistema que ele usa. Bling, tem um monte, SAP ou qualquer outra coisa. Então, quer dizer, se você já tem um site que você vende suas próprias coisas, ou se você já anuncia em um mercado livre qualquer, alguns cliques você vai mandar para cá. Não é que você tem que contratar um programador e gastar um dinheirão para... Não, não. Você consegue, inclusive, fazer um download hoje de tudo que ele já tem ali. A gente passa por um arquivo e joga para a plataforma. Só. Ele não vai precisar ficar colocando... Imagina, pegar uma regata da vida, tem seis, sete, oito mil itens e ficar colocando um a um aqui dentro da plataforma é inviável. A Bacanautica é uma que tem bastante coisa, não é? É, eles têm mais que três mil itens. Então, quer dizer, já é um exemplo de... Já é um exemplo de que funciona, funciona muito bem. Funciona, como dá certo. Ele colocou, acho que para agora, porque a gente acabou de lançar cerca de 250, 300 itens. Foi um Excel que ele fez um download e jogou para dentro da plataforma e a gente sobe. A gente tem equipe de integração, então se a pessoa não está muito habituada com a tecnologia, não tem problema. A gente tem equipe lá dentro que faz todo o suporte de implantação. Então, como a Zygmunt. A Zygmunt não tinha, não vendia nada. Eu ia usar o exemplo da Zygmunt agora, que era o... O Lincoln tinha... A gente conversou com ele ontem, né? Engenheiro metalúrgico, conhece tudo do produto, mas não tinha isso. E agora está montando um canal do YouTube, você viu? Eu vi, é muito legal. Canal do YouTube, fale com o Lincoln. Mas eu acho que muito dessa modernizada que ele deu foi em associar com a gente, de áudio de bordo, vou puxar um pouquinho dessa... Desse me achar um pouquinho para noção a isso. Justo, justo. Porque ele entendeu o quanto esse mercado virtual que a gente atinge é importante para a venda dele, né? E aí ele achou a plataforma que, pô, ele não vendia. Era só com ele. Quando a gente faz a promoção... Diretamente com ele, por telefone, WhatsApp, só. Então, assim, ele sabe que a hora que ele crescer e ele está crescendo muito, ele não vai dar conta. Ele vai precisar de um sistema. Então, ele é um exemplo do que é assim. Era uma empresa grande, que produz, vende para marinha, faz um monte de coisa, mas, enfim, não estava preparado para esse tipo de negócio e, de repente, ele veio e já está aqui, né? Vamos de novo. Então, a gente já mostrou o exemplo dele. Pode clicar aqui e vai para lá. Já vai abrir ali. Olha lá. Já está lá. Quer dizer, hoje, se você quiser comprar no outro, já está ali. Não deve estar a linha inteira dele ainda, enfim, mas já está. Tem bastante coisa. Eu não sei se está tudo, mas tem muita coisa. Olha lá. Quantos itens tem já? Itens. É, eu acho que está quase a linha inteira. É. Então, assim. Quer dizer, se ele, que não tinha nada, né, em tão pouco tempo, está aí, né? Olha, motor do Honda, motor do Balthruster, olha que louco, da 78, a Nodiland, motor de Poupa Yamaha. Aqui nós estamos no geral, mas é óbvio que se você for na busca, você vai ter um caminho. É, tem linha de eixo azimuth. Se você for colocando o que você precisa, você vai selecionando. É. Ó, Suzuki, Maris 30, já está tudo separadinho pelo nome do barco que você tiver. Então, se você quer a Nodo, hoje, está fácil. Já está fácil. Você comprar comigo ou com o Lincoln é a mesma coisa. E que fique de exemplo para as outras empresas que, ah, não tenho nada de tecnologia na minha empresa, o Lincoln até um mês atrás não tinha também. Ele não tinha nem as fotos, ele refez as fotos. Não tinha nada. Quer dizer, ele fez isso agora, fica o exemplo para vocês, elogistas, vocês que querem crescer no mercado, do quanto que investir na mídia digital dá retorno e quanto que investir na venda por um marketplace dá retorno. O Lincoln não está mais medindo esforço nesse sentido. Não, foi super legal e assim, ele ia fazer um e-commerce na página dele. Ele, poxa, começou a pensar, começaram a discutir. Quando eu sugeri isso para ele, ele falou, putz, você vai resolver um problema, porque eu não entendo nada. Eu falei, não, então deixa que a gente te ajude. E a gente fez a implementação, a implantação de tudo. Se você comprar aqui agora isso daqui, ele vai receber um e-mail com todos os dados do cara para a emissão da nota. Já vai sair a etiquetinha que ele tem que colocar na caixinha para fazer o envio. Dependendo do relacionamento e do volume dele, as pessoas passam na loja dele ou na empresa dele para retirar aqueles pacotes. Então, uma vez por dia, uma vez por semana, isso é negociação de volume de cada um. Você não vai perder essa possibilidade. Ele não vai precisar nem fazer nada. Ele vai colocar a etiquetinha e deixar lá pronto para a retirada. Vai ter o número de rastreio, tudo direitinho. Pela própria plataforma, o pessoal consegue rastrear. O comprador, por outro lado, recebe notificação de que foi confirmação de pagamento, notificação de que foi enviado, notificação de chegada. Todas as formas de pagamento tradicionais de cartão, tudo aí, com a mesma segurança que tem em todos os outros sistemas. Tudo, tudo. A gente usa a pagar.me, que hoje é uma das maiores plataformas de pagamento do Brasil. A gente só não tem integração ainda com o Pix. Tirando isso, todas as outras formas de pagamento a gente tem. O Pix, a gente preferiu ainda não colocar por uma questão de compliance, uma questão de segurança. Você sabe que hoje em dia, ainda algumas coisas do Pix precisam ser melhoradas, enfim. Então a gente preferiu deixar as formas tradicionais e hoje na internet você compra com cartão de crédito, que inclusive é muito mais seguro. E ainda ganha esse pontinho para o Gabi viajar depois. Janu, que mano tem para falar aí do selo? Bom. A gente vai mostrar esse hélice já, mas o que mais você quer deixar de recado, pessoal? Eu queria deixar o recado assim. A gente pensou isso daqui com muito carinho para ajudar as pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei. E tanto do lado do consumidor, do dono do barco, que hoje eu tenho meu barco, tenho as minhas necessidades, o carro aperta no meu pé também, mas também do lado do vendedor. O cara que está querendo chegar no consumidor e muitas vezes tem a barreira de um administrador de um barco, tem a barreira de um prestador de serviço, tem a barreira do próprio comandante da embarcação dele. Da máfia que a gente fala tantas vezes que infelizmente existe. É, exato. Então eles tentam de alguma forma blindar para que você nunca chegue a de fato o consumidor, que é o proprietário da embarcação. Em alguns casos, eu até entendo, o cara tem de fato um administrador de barco para não se envolver. Tem casos que não querem, tem casos que são impedidos, infelizmente. Exatamente. Então, isso daqui foi criado com muito carinho justamente pensando nessa solução para que seja uma solução viável para todos. É uma taxa que é menor do que o Mercado Livre, menor do que o Shopee, menor do que muita gente, menor do que a maioria e assim, a ideia é viabilizar, viabilizar o acesso. Por isso que a gente não eliminou isso. Se você entrar no Mercado Livre e outros, muitas vezes você não tem acesso a quem são os vendedores. Porque é muito fácil você pegar aqui, colocar na internet, ligar direto e falar, ah, eu quero comprar. Você vai conseguir fazer isso. Mas a ideia aqui é mostrar que essas pessoas estão alinhadas com esse tipo de pensamento. Aí, para mostrar que o vendedor que está aí vai preferir vender aí porque tem vantagem em relação a vender por outro lado, né? Exatamente. Porque é óbvio que se você quiser ligar na Ziggo com o acesso, você vai conseguir, mas a Ziggo mesmo vai preferir que você coma por aqui porque é um sistema de segurança, da credibilidade, enfim. Exatamente. E todos crescem juntos. Exatamente. É isso. Queria falar que foi tudo feito com muito carinho, pensando no nosso mercado, né? Em viabilizar tudo. Acho que isso tem tudo para mudar a cara, né? Mudar a cara de compras no Mercado Náutico, em geral. Vai trazer muita facilidade para todos, para quem quer vender, para quem quer comprar. Vai abrir o leque, como nós falamos, de você que tem algo que tem a ver com o Mercado Náutico, mas eu não sabia nem que o Mercado Náutico existia. Nós estamos em uma feira gigantesca aqui em São Paulo. Você tem produto roupa de cama com desenho Náutico, pode vender aqui. Sabe o que eu pensei? Aquelas meninas que vendem suplá para a Gabi, para a Cíntia, aquelas, jogo de prato, aquelas coisinhas. Esse pessoal de Paraty, que faz muitas vezes algo artesanal. Para Náutico, ele é um barquinho. Exato. Ele também pode entrar aqui, colocar no CPF dele e fazer a venda. Não tem problema nenhum. Entendeu? Isso é muito legal. Isso é criar essa ponte, esse acesso das pessoas. Talvez ainda surjam ideias novas, né, Jamil? Também. Porque o cara que não para de abrir negócios novos, ele vai estar sempre aberto a ouvir coisas novas. Com certeza. E o Mercado Náutico, de repente, vem uma outra ideia que ninguém nunca tinha pensado e ele, pum, já põe em prática. Show de bola. É, mais do que pensar, é executar, né? Executar. Pensar a gente pensa. Não tem essa coragem de executar que você tem. Bom, tem mais duas coisas aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar mais pertinho. Tem mais duas coisas. Esse hélice está sempre exposto, né? E ele é sempre legal de mostrar, porque ele tem as fases, né? E o mais legal é que já faz, acho que uns 5 anos, 6 anos, que a gente fez esse prop speed. E o pessoal falou, meu, mas dura tudo isso? Está aqui, ó. Se você colocar esse hélice na água, ele está funcionando. Então, ah, prop speed dura fora d'água? Está aí a prova. A gente traz para todos os multishows. Pode ver que está todo arranhado do pessoal ver o que é. Carregado e tudo mais. Enfim, mas aqui é os processos, né? Aqui é um hélice normal, sem nenhum tipo de proteção. Pode ver que ele está todo oxidado, está todo manchado. Então, ó, zinabrado, está vendo? A gente fez questão de deixar dessa forma, justamente para ver que o hélice, quando ele está com o produto, ele está protegendo, ele não está oxidando. Mesmo fora da água. Está dentro da água, nem se fala. Aqui é o primeiro processo, que é o primer, né? Que é o primer de aderência. É uma pintura que a gente faz anterior a receber o revestimento de silicone. E aqui é a primeira camada de silicone e a segunda, quando a gente estica um pouquinho mais, deixa um pouco mais carregado de silicone. Esse é o efeito do PropSpeed. Se você pôr a mão, é um siliconado. Se você falar... É uma impressão de uma borracha, né? É, é um emborrachado. Aí você fala, nossa, mas aqui parece mais liso que aqui. Aqui o dedo agarra. Mas se você molhar isso daqui, o dedo vai deslizar, porque ele tem uma gordura natural. Se fosse agarrar, a craca ia segurar aqui, né? É. E a gente sabe, está cansado de ver nos vídeos, tem telões rolando por aí, depois você pode até mostrar. São as imagens que não seguram a craca. Aqui, você viu que legal que tem um parceiro aqui também? Tem uma outra coisa para mostrar. Ah, ele está aí hoje, né? Não encontrei com ele ainda. Eu sou o Guilherme. Tudo bom? Vou mostrar aqui, então. Enquanto ele está ali, o Marino da Barra, outro parceiro nosso. Que a gente vai conversar com ele, com o Ivan da Marino da Barra, hoje, às 8 horas. Ah, ele vai estar aqui de novo? Ele está aqui. Legal, legal. Ele vai encontrar comigo 8 horas hoje. Show. Ele já mandou um WhatsApp enquanto estava ao vivo, eu não consegui ver ainda. O que que era? Parceiro, a gente está, pô, junto em outras coisas, outras frentes, né? Você sabe que... Tem muitas, tem muitas. A gente não para. Tem mais um negocinho ali, né? Tem, um pisca-pisca, uma luzinha de Natal. Você vê que... Ah, esse aqui é lançamento, ó. Essa é uma menor, é isso? É, é a menor. Cuidado de colocar de frente, porque vai ofuscar, ele está funcionando, né? Tá, pode apertar. Então, cuidado com a lente, que vai dar aquela ofuscada, mas, ó. Azul. Branca. Esse é... Pode apertar os dois juntos. Uma, ou a outra, ou as duas. Sossegamos. No mínimo, o nosso câmera está cego, daqui a meia hora ele volta a enxergar alguma coisa. Mas essa aqui é a que nós temos, né? Essa aqui é a de vocês, a Dual Color 8000, que é o máximo, né, que a gente tem hoje, de potência. Esse é o produto que sai, é o carro-chefe, né? Embora a gente tenha a outra linha, essa daqui é a que sai mais. Porque aí o cara quer ter as duas cores, ele quer potência no barco, e hoje isso daqui é o que tem de melhor aí no... Ah, você não tem duas cores, né? Você tem três, né? É, são três cores, né? Você tem o branco, você tem o azul e tem o azul mais claro. Exatamente. Exatamente. Então, a gente criou, esse aqui no São Paulo Boat Show é o lançamento da 2700, que é, ela tem só uma cor, ela é ou azul ou branca, né? Mas ela foi pensada para os barcos de menor porte. Sim. Ela foi pensada para embarcações de 30 pés, dali para baixo, embarcações... Dá para colocar no bote, né? Dá para colocar no bote. Inclusive, eu estou devendo para o... Se o Marinhos me pediu, ele vai colocar no bote novo dele. Ele quer colocar lá, a gente vai levar para ele colocar. É, e ainda assim é mais forte do que a grande maioria das lâmpadas que você vê por aí, né? É, assim, a gente ficou com sério medo, sinceramente, de essa lâmpada roubar um mercado dessa. Porque aqui a gente está falando em 2500 reais e aqui a gente está falando em 1600 reais. É uma diferença grande. Sim. Só que na água, a diferença não é tão grande. Não é tão grande. Aumentar a potência aqui então. É, então, a gente já está com um projeto para aumentar a potência dessa, inclusive para ter uma separação maior, porque essa aqui ficou impressionantemente forte. Se você colocar... A gente fez os testes em uma embarcação média, né? Uma 43, uma Ferreti 43. Sim. E a gente testou essa daqui. Claro, essa daqui tem uma projeção, uma... Ela consegue jogar a luz para o mais longe. Mas aquela claridade, aquele negócio pertinho, que fica legal com os peixinhos, tem sobrando ali. Entendeu? Então é... Já tem gente que quer colocar a loja de biquíni aqui na... É impressionante. E... Todo mundo que a gente conseguiu falar falou, puta, que ideia legal. Realmente é uma coisa diferente. E como a gente vai fazer um esforço de marketing em cima do Sailor Marketing, acaba que a gente está fazendo o marketing para várias pessoas. Para todo mundo que estiver junto. Entendeu? Então é uma coisa que se retroalimenta, né? Todo mundo se ajuda. E não tem para o anunciante, não tem uma taxa de marketing? Zero. Não vai pagar nada. O marketing que você fizer... É 100% o custo da plataforma. Porque o que que eu fiquei... Eu estudei muito o projeto de outros Market Plays, eles têm umas taxinhas escondidas. Às vezes lá, não, você cobra 12, mas vai ver no final é 20. E isso para mim... Estou ao vivo aqui, depois eu vou falar, só um segundo. É difícil, é difícil. Não tem jeito. Não tem jeito. É... Era 12, no final é 20. É, e aí para uma pessoa que está se programando, às vezes não tem muito conhecimento, não tem experiência, isso acaba com a margem dela. Porque muitas vezes é 10% que o cara ganha ali, né? Então a gente decidiu falar, olha, 15 é 15, está tudo incluso, a antecipação, não tem nada. É 15% que a gente vai cobrar, 15% que vai cobrar. Vender 1 mil vai receber 850, aponta, é isso. Não tem segredo. É... Então, todos os outros custos que tiverem, a taxa de seguro, a taxa do compliance que a gente fala, né? A antifraude que existe, a antecipação em si, os meios de pagamento, se é visa, se é master, se é... Não interessa. Isso tudo a gente se responsabiliza e a pessoa fica preocupada em fazer o que ela é boa. Criar produto e colocar venda, só. O Lincoln. É o caso do Lincoln. O Lincoln é o carro... Se preocupa com a coisa dele. O Lincoln é o caso clássico. Ele cuidava sozinho da fábrica e de repente ele conseguiu ter alguma forma de vender, de divulgar, de vender e pode se dedicar só a desenvolver produtos melhores. Tanto que a gente viu ontem ele lançando áudio de alumínio, anodo de suspense, enfim. É o caso que deve ter muita gente aí assistindo que tá pensando, pô, precisamos de uma plataforma, tá aí. Exato. E abrir a porta pro cara entrar no mercado náutico. Às vezes é um sofá, uma coisa que o cara pode usar num fly e não sabe por onde chegar no mercado náutico. As feiras são caras, né? Você precisa conhecer os mecanismos pra chegar no consumidor final, que às vezes é praticamente impossível. E aí a gente dá essa abertura, essa possibilidade do cara já ter o acesso direto ao consumidor. Então esse é o que a gente imagina que vai ter muito sucesso e o pessoal vai curtir bastante. Já não, tem mais coisas ali ainda, né? Como é que tá a Jet Lounge, hein? Ah, Jet Lounge? João tá gravando que me louco, né? Foi ontem lá. Joãozinho para, né? Eu perguntei pra ele direto do casco, se a Sidu botou um casco quebrado aqui mesmo ou não. Mandei ao vivo perguntar pra ele. Como é que tá a Jet Lounge lá? Bom, a Jet Lounge... Vocês estão cheios de projetos, né? Vocês não sabem com essa coisa. A Jet Lounge ela tá crescendo, não como o Marina em si. Marina, a gente vai fazer uma... Dá uma geral, pessoal, ver como está cheio enquanto a gente fala, porque tá bonito ver uma segunda-feira assim, né? É, tem bastante gente em volta. A Jet Lounge ela tem a parte de cursos online e físicos, né? A gente tem as viagens, que a gente tá fazendo com os clientes, os amigos, pra outros lugares, viagens mais longas, né? Tem a Marina em si, que é a parte de Marina. Guarda, manutenção, né? A gente tem o famoso pente fino, que a gente faz um refino da limpeza do Jet. Seria uma limpeza mais profunda. E... Bom... E o canal, né? Que é o YouTube, que a gente... Agora eu não sei ao certo, mas tá chegando já em 60 mil inscritos. A gente já passou a casa dos 50 mil. E a gente tá traduzindo todo o conteúdo, porque a gente começou a receber muita mensagem. Sei como você? Pessoal de Portugal, pessoal da Espanha, Japão... Eu tô traduzindo tudo pra pessoa do Portugal, né? Não tô traduzindo pra ninguém, não. A gente começou a receber mensagem em inglês, mensagem em italiano, mensagem... Então, a parte de... Inglês e espanhol, a gente já tá fazendo a tradução e legendo, obviamente, pra esse conteúdo... ... chegar em outras pessoas. Porque no fim, a gente acabou descobrindo que a Jet Lounge é o maior canal de Jet do mundo. Do mundo. Então, é um prazer enorme, uma satisfação. A gente nunca imaginou que ia ser algo desse pote, né? Algo desse... Com essa permeação, né? Mas é uma coisa bacana. Agora, as expedições são... Você acha que vai crescer isso, né? A gente tem certeza absoluta que vai, porque... A primeira expedição que a gente fez mais longa, que a gente permitiu com que outras pessoas fizessem essa viagem conosco, porque a gente já tinha feito uma viagem similar, foi um absoluto sucesso, assim. Tanto pra quem estava lá, quanto pras pessoas que puderam curtir aquilo através dos vídeos. Porque a gente fez o after movie da viagem e as pessoas, poxa, gostaram demais. A gente vai fazer uma outra agora em fevereiro já, também mais ou menos da mesma distância, cerca de mil quilômetros de distância. Nossa senhora! Isso tudo é louco! É louco! Mil quilômetros! Só que a gente já está projetando outras viagens e viagens para o exterior, que vai integrar não só o Jet, mas também a vivência com outras culturas. Então a gente imagina que isso vai ser um caminho sem volta, né? De levar esse pessoal... Já fez besteira. Já apertou, já apertou, errou. Já apertou. Errou! Errou! Já fez besteira. Cadê o Marcelo? Eu ia apertar no lugar, mas eu ia deixar um Sailor Market grandão. Errou, errou, apertou o botão. Eu ia apertar tipo no início, assim, que deixou o site grandão. Você estava lá bonitinho, do outro lado. Você está aqui de produção, não está aqui para trabalhar agora. Poxa, olha lá, agora vai vir o técnico lá. Moço, Wi-Fi, Wi-Fi. O técnico de produção, por favor. Pronto. Calma, calma que o velho técnico vai entrar ali para resolver o problema. Pronto, deixa isso. É a internet. É a culpa dele que estava longe. A culpa é dele que foi para longe, então. Entendemos. Jair, como é que você gerencia isso tudo na tua vida, assim, todas as coisas entre aí? Que vida? É, então, essa que você tenta ter, porque ainda tem uma lenda indo para a água, você deve estar logo para curtir o verão e aí tem que comprar isso em cima do outro. É, exatamente isso que a gente está fazendo agora, de organizar a empresa como uma corporação mesmo, né? como um grupo de empresas. São as categorias. São as categorias, né? Eu quero esporte e lazer. Aí o cara que tem um caiaque pode colocar, um kite, tudo que tem relação. Então, ele pode entrar em parte de motores, acessórios. A própria MWM que começou agora, né? A gente já conversou sobre isso, eles acharam fantástica a ideia, né? De ter um acesso, de ter um lugar, de ter a comunicação direta. Então, a gente achou bem interessante. Bom, aí da tua vida, tua vida. O que você vai fazer com a tua vida? É o seguinte, a gente está reestruturando as empresas para que a gente tenha as pessoas que consigam administrar em departamentos, porque até então era eu e a Cinti que fazíamos absolutamente tudo, né? Então, chegou num ponto que agora realmente não tem como, tem que profissionalizar. E para isso, a gente está contratando algumas pessoas para trabalhar conosco. Estruturei, por exemplo, a Marina, que a gente fazia a administração de São Paulo. A gente contratou as pessoas para fazer a administração lá, né? Então, em loco. A empresa de Santa Catarina, a mesma coisa. Empresa do Rio de Janeiro também, a mesma coisa. Então, cada frente, cada escritório nosso agora tem um líder. Então, eu consigo delegar coisa que antes eu não conseguia, você sabe? Eu ficava 100% no telefone, a gente estava viajando lá em Paraty. Então, agora você vai conseguir ficar uns dois dias seguidos na cotia sem sinal? Eu vou ficar desesperado. Já deu uma... Falou que vai, já deu pra brigar a sequência. Desesperado eu vou ficar, porque ainda assim tem que aprender a me desprender. Mas eu estou organizando como uma empresa profissional agora e não só uma empresa familiar. É porque não dá mais. Não dá mais. Chegou no estágio que não dá mais. Não dá mais. Tem agora a assessoria de marketing, o casal que estava aqui são os nossos advogados, que cuidam de tudo, de todos os contratos, de todas as coisas. Porque até isso, até isso a gente fazia. Até isso eu contrato, eu que redigia muitas vezes. Dá pra chegar um pouquinho mais perto. Deixa eu ver um pouquinho mais perto. Quer chegar mais perto, Bolson? Pronto. Pode colar uma imagem na agenda aqui, não tem problema. Pronto. Então, organizando tudo e pra poder dar espaço também pro novo. Então, eu colocando pessoas cuidando de determinadas áreas e não tendo que me preocupar tanto com aquilo, eu consigo ficar livre e pensar, por exemplo, numa situação como essa. Porque pra chegar nisso daqui foi muito trabalho, você sabe. Lógico. Você participou disso, você estava nos bastidores. Eu fui só vendo a loucura, mas qualquer pessoa sabe que pra criar um negócio desse não é do dia pra nós. Não. E é muita questão de segurança, compliance, banco. Envolve muita coisa por trás. Então, foi muito trabalho e a gente, né, com outras frentes de negócio. Então, foi uma loucura. Porém, agora, por exemplo, aqui a gente já conseguiu criar um grupo de trabalho. Então, quem toca hoje a Sailor Market, obviamente, eu tô ajudando, eu tô, né, usando um pouco do relacionamento que a gente tem no mercado náutico pra desenvolver mais rápido. Mas quem toca mesmo é o PH. Ah, o PH tá aqui atrás, ele que é o cara que tá à frente ali pra coordenar a equipe. O Gustavo faz algumas coisas, a Helena faz outras, tem a Esté também que cuida de um monte de coisa, a própria Jéssica também faz outras coisas, enfim. A equipe teve que crescer. A equipe cresceu. Não teve jeito. Então, mas é muito gratificante, né? Hoje no grupo a gente já tem bastante gente. Quando a gente fez a conta, senti outro dia, falou, caramba, tudo isso, caraca. Estão gerando um monte de emprego, mas tá com uma responsabilidade nas costas. Responsabilidade, responsabilidade, muita responsabilidade. Mas é muito gostoso, assim, ver um filho como esse nascer e eu tenho certeza que isso daqui vai crescer muito. Absoluta certeza. Vou falar em responsabilidade, pra gente encerrar. E a minha medalha, hein? Que responsabilidade, né? É, você falou e já arrepiou de novo. Que responsabilidade, cara. É. Que momento, né? Nossa, ó, tá difícil falar. É porque você começa a pensar em tanta coisa, em tudo que a gente fala. O pessoal tá vendo, assistindo a gente, sabe que a gente fala o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas quando termina, corta a câmera, a gente continua falando e a gente consegue entrar em assuntos ainda mais delicados e lá no limite. A gente paga um preço por isso. A gente paga um preço alto. A gente paga um preço pesado. Você sabe que eu sou muito boicotado, digamos. Imagina, imagina. A gente sofreu bastante. Até, bom, depois a gente fala isso nos batidores. Não, eu já soube de patrocinador que não quer estar com a gente porque a gente fala mal do outro. É. É, faz parte. É, não, assim. Não vou abrir mão de falar o que eu penso. É. Então, é uma pena. É. Mas é um preço que a gente paga. Sim, sem dúvida. Quando você tem um negócio, né? O meu negócio é pequenininho, eu não vivo disso. Você hoje tá focado 100%. Não, você tem coisas fora da Náutica, mas você tem uma grande parcela da sua vida dentro da Náutica. Sim. Então, você tá dando a cara a tapa, tá correndo risco e aquele reconhecimento da Marinha, cara, mostra que o caminho é esse mesmo, né? É isso aí. É isso aí. A gente tem que se balizar por cima. A gente não tem que se diminuir para as pessoas que tentam puxar o tapete das outras. A gente não tem que entrar nesse jogo. A gente tem que entrar no jogo das pessoas que, de fato, querem ver a Náutica crescer. As pessoas que estão afim de se doar, de fato, de coração, de alma, para o negócio crescer. Para que a empresa, o grupo, a sociedade como um todo, sociedade Náutica, se a gente puder chamar assim, não sei, né, possa crescer de fato. Bom, é nisso que eu acredito como pessoa, né? E a gente acaba passando isso para as nossas empresas, para as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que a gente decide que vão participar da nossa vida ou não. Então, você, a sua rede de amizades, pode ver, tá misturando com a minha, a gente tá com um grande grupo de amigos que pensam exatamente como a gente, que pagam todos os impostos, que focam em fazer o negócio acontecer, em gerar emprego, gerar renda, em fazer a coisa certa. Não, fazer o negócio certo do jeito que tem que ser feito. Fugindo das máfias. Exatamente. A gente, obviamente, quer curtir, quer ter o nosso prazer, o nosso lazer, como qualquer um, né? O meu hobby é trabalhar hoje, não é náutica. O meu tá sento, mas eu não tô gostando muito, não. Mas assim, colecionador de CNPJs. Tem o pessoal que tá aqui atrás. Não, o pior é, sócio, 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 sócio. Tem um monte de sócio aqui em volta. Colecionador de sócios. Isso aí. Mas é, mas o reconhecimento vem, né? Eu acho que isso vale a pena. As pessoas talvez não tenham noção do peso que é aquela medalha, né? Mas a gente valoriza talvez alguém falar, ah, mas é só uma medalha. Não, não é só uma medalha, né? Não. Estar ali já é algo grandioso. Não pelo... é simbólico aquela moeda. Aquilo é um reconhecimento de fato da maior instância que a gente tem dentro do nosso segmento de que aquilo que a gente tá fazendo é acreditado por eles. eles que pensam sempre na nossa segurança, eles que estão há não sei quantos anos... Todos, né? Todos os anos, né? Vivenciando aquilo. Eles que protegem as nossas costas, que fazem as leis. Eles abriram espaço pra que a gente possa dialogar, inclusive, a respeito das leis que hoje estão ali. Então, essa medalha permite a gente sentar lá com eles e debater. Falar, ó, isso daqui tá errado. Pegar aqueles assuntos do... se o jet pode navegar à noite. Lembra que a gente tava discutindo? O Fabiano também falou um monte de coisa. O pessoal... Enfim, ter a possibilidade e a porta aberta pra sentar lá. Não que eles não... que eles fechem a porta, porque eles estão abertos a todos. E a gente já falou sobre isso. Mas a gente tem um selo, vai? Um símbolo, uma chancela a mais... É, a responsabilidade, né? Eu tava ontem com o Rupert, lá às oito horas, ele apareceu lá. O Rupert também é só amar São Paulo, nós somos Santos, né? E ele falando, agora você vai entender. Agora você vai entender o peso da responsabilidade que você tá tendo. Falei, a gente tá começando a entender isso. Na verdade, passou o Boat Show, a vida... Passou lá de dia do Boat Show, a vida tá meio louca, mas a hora que acabar, que a gente olhar praquilo e entender a responsabilidade, a gente vai perceber que a gente tem que... Até agir diferente a partir de agora, né? Exatamente. Até agir diferente. Exatamente. É, assim, é gratificante. Eu recebi muita gente aqui no stand que viu, parabenizou, falou, se emocionou junto comigo, porque foi uma emoção grande. É algo que a gente fala, né? Eu não esperava... Em algum momento, talvez, imaginasse que pudesse acontecer. Ah, imaginava que eu fosse lá pra frente, né? É, quando a gente estivesse um pouquinho mais velho. Nunca agora. Mas agora foi assim, foi muito legal. Mas eu acho que isso também é uma forma deles motivarem ainda mais tudo isso que a gente está fazendo e motivar outras pessoas a também buscar isso, buscar essa aproximação, esse reconhecimento. Ah, que o pessoal do bem se junte e mostre que... que a maioria é do bem, né? Porque o do mal geralmente grita e aparece e você fica a impressão de que o mercado está pra não estar. Tem gente boa ainda, então... Tem muita gente. Talvez seja um símbolo pra isso. Bom, Janu, daqui a pouco nós temos mais lá pra fazer. Que beleza. Eu vou dar uma passadinha lá às 8 horas pra dar um abraço no Ivan também. Vou lá, ele vai estar lá. Vou dar um abraço nele. E vocês, fica o convite pra vocês estarem de novo com a gente 8 horas da noite. Vamos estar lá no stand da Solara. Confirmar, o Ivan deve estar aí, deve ter mais gente aí. Família Guaresta por aí também. Pessoal que estiver, encontra 8 horas lá no stand da Solara. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado.